A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Confere seu equipamento, tá quase na hora A CIDADE NO BRASIL Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu A preparação acabou Hora de ir pro Warsaw A CIDADE NO BRASIL Resurgência O cais se aproxima da sua posição Vão para a zona segura, sobreviva para recompensar o colega, pelotão, e o que venha prontos para a zona segura. Bora! Tão atirando em mim! Tão atirando em mim! Tão atirando em mim! Tão atirando em mim! Os reforços estão a caminho! O alto é o fio Fiquei em movimentação Contato aqui Me atingiram Soldado inimigo por perto Tem loja aqui Vamos buscar ele Ataque de dispersão inimigo Morri Ah meu deus do céu Vai ter que meter o pé Segura ai Sai ai para ajudar também Um dos seus aliados Ele volta no zone Você ainda tem o que fazer Armando uma linha Atacando atirador Atacando atirador Tem vantagem Soldado inimigo por perto Ataque de mercos Ele vai lhe despejar Ataque de mercos Ele vai ter que despejar Ataque de mercos De preferência Eu gosto de eles Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Ah, caraca, mano. Tá muito sujo. Tá vindo aí, tá vindo aí. Tá vindo aí, tá vindo aí. Um, dois, ó. Valeu. Valeu, obrigado aí, mano. O cara lá fora tá meio brabo. Tá vindo aí. Sabe aí, porra. Tá vindo aí. 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 Olho aberto. Equipe inimiga rastreando sua localização. Lá, ó. Capitão, movimentação. Lá atrás ali, ó. Um, dois, mirando pra cá. Você tá nos 25 melhores. Tá quase. Pegando a caixa aí, ó. Entrando. Pera. Desculpa. Inimigo derrubado. Isso. Levando o tiro daqui. O cara está chegando. Ali, ó. Ali, ó. Inimigo entrando na off. Lançando pra alimentação. A gente tá na zona segura. Ali! Peguei movimentação. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Inimigo derrubado. Nossa. Tão passando o serói todo mundo aí. Matei foi só um. Aí. De novo aqui, ó. Lá em cima lá. Olha lá em cima. Algar está se aproximando. Realocando a zona segura. Foi atingida. Ativização ativa. Ativização ativa. Ativização ativa. Pra onde? Estamos em combate. Ah, porra. Ah, porra. Tá aqui o covarde, ó. Ai, Jesus. O melhor que ele vai fazer uma comprinha ali, mano. Safado. Tá aí na compra ele, ó. Na compra aqui, ó. Pistola. Marquei um destino. Do lado direito aí. Matou ali aquele safado. Aí, desse lado aí, ó. A, do lado direito. O outro lado direito. Ah, feião, mano. Esse cara fica marcando caixa, mano. Porra, feião essa parada, mano. todo mundo aqui muito escroto marcador de caixa muito frouxo escroto, tá? os três aqui os quatro aqui na caixa perto das barraquinhas aqui, tudo embaixo aqui é maravilhoso Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Inimigo, não, 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 não. Inimigo entrando na AO. A preparação acabou. Hora de ir para o Warzone. Vem para a zona segura. Vengai chegando rápido. Sobreviva para remobilizar colegas de pelotão e obtenha pontos para trazê-los mais rápido. Entrega de caminhão blindado. As veias foram designadas. Olho na fumaça merda. Inimigo entrando na AO. Algo da caçada detenido. Pode matar. O objetivo principal é eliminar todos os inimigos. Atacar! A gente não tem aqui. Olha que apontado. Olho no céu. Sistema trofe ativado. Colega de esquadrão remobilizando. Marrota completa. Drone RPB. O alvo da caçada já era. Maravilha. Parcando e desligar. Contato inimigo. Inimigo a vista. A cara de... Deixa o volante comigo. A cara dele... Isso tá muito amigável. Colega de esquadrão remobilizando. Eu dirijo. Eu fico com a porta... Eu dirijo. Eu dirijo. Vou na mira dele. Eu dirijo. Algo da caçada definido. Pode matar. Banty inimigo ativo. Eu dirijo. Os reforços estão a caminho. Tem gás chegando. Eu dirijo. Eu dirijo. Eu dirijo. É um filho da mãe ali Você recebeu mais uma chance, vai lá! Lançando o granado! Eles tão mirando em cima! Levando o tiro na frente! Aqui ó! Aqui ó! Aham! Porra! Eles tão mirando em mim! Você tá de volta na luta! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Destrói aquele pacote! Nossa! Sancionou! Aplausos! O que você? O que é que você? Bem... Muitas coisas! Que você precisa! Ah, vai tomar no cú, mano. Porra, que isso, cara? Que da puta, mané? Caralho! 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 Tá indo. Por que recebeu mais uma chance? Vai lá! Eu me aqui! Quieta! Não falei nada! Há uma NL ali! O tempo do contrato terminou! Alvo perigo! Toma! Toma, safado! Passando aqui, parceiro! Os reforços estão a caminho! Os reforços estão a caminho! Toma, nova zona segura! O cara está se aproximando! É um maluco! Ah, mano! Porra, de novo, mané! Derrubei ele aqui! Sempre tem dois ali! Maravilha de mulher essa porra! Pode! Eles me viram! Eles me viram! Derrui! Atenção! A resistência vai acabar logo! Você está remutilizando! Faz vale a pena! De novo! Algo da jornada é identificado! A gente vai resolver rápido! A liquidação acabou! Os prêmios voltaram ao normal! dela! Pegou! Um salto! Um salto! Um salto! E o que? Um salto! Ah, sempre tem um filho da puta, cara. Caralho, campeiro, filho da puta. Que isso, cara? Caralho. Marca a caixa deles aqui, estão tudo na caixa aqui. Aí, ó. Ele me matou. Boa. Resurgindo. Vai atrás da vingança. Eu consigo ficar nesse loadout aí, mano. Ah, filha da puta, cara. Porra. Tá em cima aí, ó. Tá em cima de onde vocês estão aí, ó. Vou só pegar uma placa aqui, mano. Contato inimigo. Contato inimigo. Ameaça. Contato inimigo. Tô na mira dele. Ataque aéreo de precisão aliado. Atenção. Ninguém te ajuda, mano. Tá ali caído, filha da puta. Tá do lado e não ajuda. Tomar no seu cune. Malouco merda do caralho.